Hora 7 e 9 e olha só gente, infraestrutura, saúde e terrenos baldios. Foram assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Durante sessão ordinária, vereadores usaram a tribuna para apresentar indicações, entre elas voltadas para melhorias no trânsito e limpeza de terrenos baldios. Ah, com certeza né Ana, a gente tem essa preocupação, né, já não é de hoje que a gente vem cobrando melhorias no trânsito, com faixa elevada, com redutor de velocidade, também a questão de limpeza de terreno, que você sabe que Três Lagoas sofre muito com alguns terrenos aí, que as pessoas não fazem a limpeza. A gente aprovou projetos aqui que tem a notificação, a multa bem cara, mas a gente não quer multar a população, a gente quer que a população se conscientize e limpe os seus terrenos. Então nós estamos pedindo aí encarecidamente para a população que tenha seus terrenos, manter o seu terreno limpo, porque depois que é punido, que é sofrido a multa, depois fica difícil, né. Aí tem que limpar e pagar a multa, então dá para evitar esse transtorno. Então a gente vem cobrando muito aqui na sessão essa questão e espero que a população ouça o pedido aí para manter os seus terrenos limpos. O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, ainda apresentou duas indicações, solicitando a pavimentação de duas ruas em diferentes regiões da cidade. Sim, sim, hoje nós entramos com dois pedidos muito importantes para a população sobre questão de pavimentação asfalte. Uma é a conclusão da Rosário Congro, que ali a gente sabe que o prefeito fez um belo trabalho, asfaltou para frente um pouquinho da horta do seu Pedro, mas ficou umas quatro quadras ainda para concluir a Rosário Congro. E os moradores ali da Rosário Congro se sentiam um pouco às vezes desprestigiados que o asfalto parou tão próximo, né. Então nós estamos solicitando para o prefeito que faça um estudo técnico e agilize o mais rápido possível para concluir. Se não for na gestão dele, que deixe o planejamento para a gestão que vem, para o ano que vem, a gente já concluir aquela pavimentação asfalte que vários moradores me procuraram. E a outra, Ana, como você tem o conhecimento, nós pedimos para fazer a pavimentação asfalte entre a Urias Ribeiro e o bairro Montanini, aquela via de acesso, porque hoje os moradores de Montanini, que me assistem e sabem muito bem o que eu estou falando, há anos vocês sofrem com a falta daquele ligamento para o município. Ou vocês enfrentam a BR-158, que é um risco danado, inclusive várias pessoas já perderam a vida ali naquele trecho, ou vocês enfrentam aquele poeirão na época da seca ou na época da chuva, aquela lama. Então nós precisamos, sem dizer que também não tem iluminação pública ali. Então eu venho cobrando muito do prefeito Anjo Guerreiro para fazer aquela via de acesso, aquela pavimentação asfáltica, que penaliza todos os moradores do Montanini e agora os moradores dos quatro Ecoville, que tem ali quatro condomínios fechados do Ecoville, que faz a divisa ali e sofre com o poeirão que vai para as suas residências. Então é de suma importância para o prefeito Anjo Guerreiro colocar no seu radar, ver se ainda coloca agora dentro da legislatura dele, a gente sabe que está caminhando para a reta final, mas se também não concluir, que coloque no planejamento para a gestão, que assumir o ano que vem, como faça esse asfalto e iluminação que dá acesso ao bairro Montanino, que é muito importante. A vereadora Marisa Rocha, por sua vez, enalteceu a tão esperada obra de pavimentação de ruas do bairro Vila Alegre. Eu agradeço aqui de coração ao prefeito Anjo Guerreiro, que teve a coragem, a ousadia, porque eu sei que é muito sério. Estou aqui nessa casa há quantos anos? Há 26 anos eu cobrando aquilo lá, porque eu vivo aquilo lá todo dia, eu moro lá, entendeu? Só que você sabe que é uma obra cara, então que poderia pegar dinheiro e investir em uma escola, em outra coisa que aparecesse. Mas graças a Deus e ao empenho do prefeito Anjo Guerreiro, nossas obras estão lá a todo vapor. Então quais obras vai beneficiar? Você já sabe quais ruas? Sim, esse quadrante, lá vão ser cinco fases. A fase 1, a 2 já vão ser agora. Mas a primeira fase é entre a Olinto Mancini, a Egídio Tomé, a Ranufo e a Ponta Porã, certo? Essas ruas serão drenadas e asfaltadas. Todas, todas drenadas e asfaltadas. Eu não tenho bem certeza se na Ponta Porã ou se morre ali na Alba Cândida, tá? Eu estou fazendo uma equipe, porque eu acho que ficou para outra fase, essa outra fase. Mas esse quadrante agora, todo ele vai ser feito. E aí depois, a segunda vai pegar ali o fundo da exposição, vai revitalizar o piscinão, que às vezes não comporta, então vai ter que bombear ele, entendeu? Então, mas essas duas etapas começaram, já estão licitadas, começadas, e se Deus quiser, vai terminar. Se não for na gestão dele, essa primeira e segunda fase, acredito que sim. Mas as outras, o nosso próximo prefeito vai dar andamento. Sabe o valor das obras ali? R$ 24 milhões. Mais ainda, na sessão desta terça-feira, a vereadora Marisa Rocha questionou o atendimento na área da saúde. Então, eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra médicos. E os médicos, esses novatos, são importantes, mas a gente não pode abrir mão dos nossos médicos mais antigos, que têm esse compromisso, que sabem, porque você sabe que a gente aprende no dia a dia. Você sai da faculdade, mas você não aprendeu 100%, tem que ser na prática. E aí, hoje, a gente está vendo lá na rede social a denúncia da Márcia Gisela, um erro sério que poderia ter comprometido o irmão dela para o resto da vida. E em saúde, a gente não pode aceitar erros. Então, vou cobrar novamente a atenção para com os nossos usuários do SUS. O hospital, nossa auxiliadora, precisa dar uma atenção para os nossos usuários do SUS. Eu acho que está deixando a desejar.